Vamos jogar um joguinho. Chama-se KLAIN o claralho. Vamos acordar Onde é que eu estou? Oi? Olha só eu tenho um feixe nos cornos What? Isto que vocês devem pôr aqui chato. Fica melhor Ele é o KLAIN bro. Ele é o KLAIN KLAIN? Como é que eu ando? Oh! Ele borrou-se mano. Olha ali todinho mano. Está tudo borrado Atributos. Beleza. Porquê que o Beleza está? Ir à página. Isto sou eu Peidoptera. Lagarta, borboleta. Não pera ok A borboleta é um inseto de família Leipidoptera. Sua característica mais peculiar é a grande variedade de formas e de cores marcantes presentes em suas asas. Talvez eu possa usá-los em colírio para os ter os olhos tão bonitos quanto os da mamãe. Eu não vou estar a ler esta merda toda. Descansem-me para. Eu não vou estar a ler isto. O F Ah no F Ok. O jogo parece fixe. Não parece? Isto é o quê? Vou lavar a louça. Vou aqui comer. Os devs são tugas? Eu acho que não. Posso entrar aqui. Eu acho que ele deve guardar as merdas dos cornos. O que é? 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 Então vai-te embora pronto. E aqui? Ah precisamos de uma chave. Isto é o que eu tenho. Espera. Não. Ok. Então vamos embora daqui. Vamos embora daqui e vamos ver o que é que há para esta porta. Porta. Está bem Ren? Está bem? Sandrinha obrigado pelos seis. Damn. Obrigado pelos três. E não é obrigado pelos três também man. Ir ao relógio da minha avó. Ah ok. Devemos ter que alterar aqui qualquer merda. Ui tem aqui arranhões. No quatro. E no dez. Devemos precisar de um ponteiro. Devemos precisar de um ponteiro. Caralho. Foda-se. Olha um gatinho. Espera. Ele escreveu alguma coisa. O que é que ele escreveu? Parece que falta um ponteiro no relógio. A sério? Olha obrigado. Olha um gatinho. Está bloqueado. Tem ali um jornal. Um jornalzinho. Não tem nada. E aqui? Não tem nada. Oi? Ahá! Isto é o que? Separar? Pregos! São como gravetinhos pontiagudos no tal. Eles espetam mas não machucam. Dá para combinar isto com isto? Também não. Ok. Olha este joguinho parece fixe man. Onde é que eu estou? Está aqui um livro? Ah tenho merdas. Devemos precisar de limpar. Se eu superar. Se eu superar. Não funciona. Encontrei um livro na mesinha da sala do piano. Eu se calhar vou-me pôr chato. Aqui se calhar é melhor man. Vai ser fedido este jogo. Deve ser tudo muito... Encontrei um livro na mesinha da sala do piano. Mas as letras do piano não conseguem entender o que está escrito. Ok. Estava a tocar um pianão? Não! Não! Mano. Ganda poesia. Tem aqui uma porta escondida. Não posso fazer nada. Não posso fazer nada. Aqui é preciso... Ah tomas... Isto aqui. Também não. Tem aqui um desenho aqui em baixo man. Eu estou a gostar boi deste joguinho man. Está bloqueado. Ele poderia correr. Ele anda muito devagarinho. Parece um jogo interessante. Boa fofinho né? Oi? Tem aqui uma... Será que dá para ligar a luz? Precisa de beleza? Preciso de beleza. Tão pera ah... Beleza? Era o que? Ok, então... Beleza supostamente é borboleta. Preciso de trazer uma borboleta? Uma lagarta? Borboleta? Deve ser isso. Está bem, já percebi o trago da beleza, foda-se, caralho, foda-se, já vou, calma, fogo, aí estava aqui a outra porta, peraí que eu não vi aqui à esquerda, olha, o quê? Espera, tem aqui merdas, aqui, tem aqui uma cena, para vir aqui, sair, aha, ok, está aqui a borboleta, já está a borboletilha, anda cá, isto é um com, morreu um com aqui, anda cá a borboleta, filha da puta, vou fechar esta merda, vou fechar esta também, oh caralho, então vou aqui, vou entrar aqui, será que ela está cá? Uau, será que tem erba, marijoana, aqui, maria, é lá, calma, temos uma para, é lá, oi? Ah, precisamos de mais uma, ok, precisamos, ok, ah, uuuh, nice, não, não é aqui, Deve ser, deve ser, deve ser, deixa-me ver se eu consigo, hum, deve ser isto, talvez, não, ao contrário? Ou não é, se calhar não é, é esta aqui, sim, olha, é isto, assim, ok, esta agora, aqui, prendes aqui, filho, anda cá, aperta, foda-se, caralho, assim, olha, 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 profissional, é isto, não é? Não, foda-se, man, laguei, laguei, pera, 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 se calhar é ao contrário, é assim, ah, tem que fazer um blum, ah, já percebi, já tem que fazer um blum, Ok, deixa-me ficar esta aqui, e esta aqui, deve ser aqui, ah, olha, ah, não, não, não é assim, não é assim, não? Não, não, isso, não, esta, esta deve ser aqui, aqui, falta uma, não é, pois, falta uma, vou deixar esta aqui, assim, boa, foda-se, caralho, foda-se, assim, 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 caralho, isso, 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 ok, Precisamos focar mais uma pecinha, pera, tem aqui uma cena igual, oi, está a regar, ai, rega, 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 ai, rega para aqui, rega, dá-me com isso na cara, sim, 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 e aqui? Eu vou fechar esta janela, Será que primeiro tenho que fechar esta por causa da corrente de ar? Exatamente, ok, corrente de ar? Isso, Como é que eu, como é que eu uso os itens, ah, não é aqui? Espera, tem aqui alguma coisa? Não tem nada, a corrente de ar, pensava que era, mas não é, afinal não é, mas há aqui coisas que calhar para este lado, ahá, está aqui a cagadeira, é aqui que eles cagam, pessoal, olha, Obrigado pela rei de Pongkane, muito obrigado, e obrigado pelos 17 Portuga, e Sandrinha, obrigado pelos 6, E aí, nos settings, posso mover a velocidade da personagem, ah, nice, Ui, muito melhor, ok, será que eu gravei, gravei, ok, aqui há alguma coisa, ui, peguei um quinho, peguei um quinhozinho, Isto é uma chave, né? Preciso de uma chavezinha, oi, tem aqui outro, Gol que obrigado pro aninho, navio, obrigado pelo Primern, Olhem que que é caralho, Há mais merdas aqui Esta janela tem alguma coisa? Não Se está bloqueado Ui, tem aqui uma coisinha Não dá para vir para aqui, chato Então, como é que eu ajeito a janela? Ah, pera, posso combinar Combinar, sim Com isto Ah, agora sim, chato Exatamente E agora, usa pá nisto Cabeira O que é que eu apanhei? Há uma chavezinha Apanhei uma chavezinha, chato Ok, agora, posso chegar aqui Usar, boom Toma lá, caralho Nice Estou a gostar bem destes gigantes Que é um joguinho confortável, tão bom, mano Que é um joguinho bom Agora Já temos a chave, né? Aqui tínhamos um livro, mas não tinha nada Ainda não dá para ler Aqui Caralho Esta chave não dá Havia aqui uma coisa que nós podemos Não, não quero mudar, está bom Sim, vamos continuar Borboleta Filha da puta Eu quero usar o frasco na borboleta Anda cá Oh, mano, foda-se Não consigo Não consigo pô-la na mão Será que... Oi? Ok Ok É aqui, esta é a chave que eu apanhei Esta é a chave que eu apanhei Como é que eu ponho o frasco na mão, chato? Ao lado do relógio vi uma foto de um gato Talvez fosse uma pintura Não sei bem como distinguir Eu se calhar vou-me pôr aqui assim E ai, é melhor assim Acho que é porque ele está morto É isso que se chamam de tristeza? Se eu pôs aqui o pênis na tomada Abro a porta Não consigo A não ser que use Não me deixe usar nada Ali um rasgão Há uma pintura estranha na sala de jantar Ela está avariada Está mútua Opa, olha aí Oh, chato Uma relação chucã Onde é que tu vais? Apanha! Foda-se Não consigo apanhar Esta porta estava trancada, né? Só sou a porta da beleza É a porta da beleza Ah, puta Ah, puta Caralho Lá fora? Deixa-me ver Só se eu vier aqui Havia ali uma gaveta para abrir a via Pera lá Só se for aqui Oh, mano Foda-se Vai lá uma chapada Perto do início Havia umas gavetas Ah, pois havia na cozinha Na dispensa Na dispensa Estas são as aventuras do clã Vai lá, bora Caguei para ti Vai-te embora Não quero saber Tu também fos Tínhamos aqui Umas gavetas Nesta porta Olha, velho Vou bater no Ahá Caralho Pai, espero que você nunca abra Essa gaveta Porque se você abrir Vou contar para a mamãe Igual eu fiz da última vez Para ela dar uma bronca em você Paro de pegar meus brinquedos Ela chateada ali A pecinha que faltava Chato Ok, a pecinha que faltava Dá para pegar mais coisas ali naquela Agora vemos aqui fora Espera O que é que nós apanhamos ali? Espera Por algum motivo Eu sei que ele é feito De latão E de madreperla Mesmo que eu não saiba O que são essas coisas Separar Não dá Ok Madreperla O que é chato? O que é que é madreperla? É tipo mármore Vamos pôr a pecinha Aqui Oelho Vamos pôr a peça no Oelho Ok, vamos a pecinha do Oelho Aí vou ter que pôr isto tudo de novo Inventário Exatamente Ok, nós sabíamos que Esta peça era daqui Né? E encaixa aqui Boa E faz isto Assim Ok, agora selecionamos Esta E a pomos Aqui assim Não, 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 não Pera, pera, pera Não selecionamos a outra Selecionamos esta E Pomos assim E rodamos Caralho Era ao contrário, man Peraí, foda-se Não, não, não Ah, não dá, chato Não dá, não Olha Estava bem? Louca Ah, é o olho, né? É o olho Foda E agora Aha, ok Agora pomos este aqui Que é do que Exatamente Nice Este agora Pomos aqui assim Isso E agora este Rodamos assim Yes Senhora Toda nua Dá-me o que eu quero Excelente Ai, uma bola Uau Obrigado Senhora Toda nua Dá para Ver mais coisas Que a senhora tem aí Bi, obrigado Pelos seis Olha lá Olha fogo Também queria essa bola Agora podemos apanhar a borboleta Ah não, peraí, deixa-me vir aqui Ver se Dá para apanhar estas ferramentas Não Não consigo apanhar o machado Vou Vou Anda apanhar a borboleta ali Porque eu acho que é isso Agora vou aqui ter com a borboleta E vou apanhá-la Anda cá, braboleta Anda cá, anda cá Lupa Lente da verdade Com esta lente Vou ler o livro Que não dava para ler há bocado Exatamente Lente da verdade Foi um dos primeiros brinquedos Que fiz para mim Quando comecei a estudar magia Bruxaria e alquimia Ninguém quer saber Não quero saber Não quero Agora vamos ao livro Aqui, olha Vamos Exatamente Lente da verdade O olho O olho Yes Amor perfeito É uma planta ornamental Estreira das espécies Ok, temos que ir à planta E temos que se calhar Fazer isto Os primeiros exemplares Documentares de amor perfeito Surgiram Não sei o que Viola Ajuí trocriana MVP Com a lente da verdade Posso ler o que está escrito Foda-se, desculpa Ainda sempre É muito atorcado Cameraman Parece que o livro Era uma enciclopédia de flores Que a página estava marcada Fala-me das flores coloridas Que atraem insetos Chamados de helicópteros Ou algo Helicóptero Então o que? São vermelhas Amarelas E roxas Temos que ir ali agora Vermelhas Amarelas E roxas Chato Lembrem-se Vermelho Amarelo Roxo Agora vimos aqui Estão aqui Estão aqui São estas Esta florzinha Ah tá Não posso pegar mais? Ah basta uma destas Ok Basta uma destas Basta uma Ok 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 Basta uma Sou de família Borboleta E agora Se eu puser A borboleta Anda cá Anda Espera E se eu fizesse Separar Não dá Como é que A flor no va Ah Ah o vaso da sala Sim Oh meu Anda cá borboleta Anda cá Borboleta Anda cá caralho Anda cá Se eu puser aqui Agora Ela vem aqui Quando ela menos esperar O apanhala Está fodida Anda Vai lá Vai achar a borboleta Vai lá Anda Vai lá Olha ela Hum Ela caralho Foda-se Está aqui um cheirinho A fluera 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 Anda cá Toma Está minha Yes Obrigado A excesso giro Pelo Prime E agora Posso ir ter com a menina Oh Maria Tenha podido A borboleta Aqui a caralho Para todas Tenha que a borboleta Ah Ah Abriu-se a porta Está aqui Borboleta Grande Klein Estou orgulhoso Do Klein Bem Acabado Mas não estamos terminados Oh Oh Isso é falta de chapada Estás a dizer Eu não sou criado de ninguém Voltei ao início Voltei ao início Ei Eu o que Determina Oh Foda Agora tenho que fazer de novo Determina Já temos beleza Agora falta determinação Que é Ei Este agora é lento É um caracol Caramujo Caramujo É um molusco Acho que você precisa querer algo Muito Muito mesmo Para se manter paciente Tanto tempo É o relógio Agora é o relógio Chato Agora é o relógio Neves Muito obrigado Pelo Prime Man Está aqui uma moasca Veio que as gavetas foram reviradas Há bocado Acho que não foram Deixa eu ver se está aqui Alguma coisinha Não Não Oi Tem aqui uma coisinha de um rato Hum O jogo é sobre o que? Ainda não sei Começámos a jogar Pouquinho de tempo Mas acho que é de Hum Não sei Estamos a descobrir Ah Agora já podemos Entrar aqui É uma semelha É Meta aqui o Meta aqui o cu Meta aqui o cu E se passa Ah Dá para puxar o autoculismo Não Ok Vou ter que parar isto De alguma forma Com O meu Pau Ah pera Ui Isto é o piano Chato Como é que eu faço isto? Duas vezes Uh foda-se Sei lá Eu não vou saber fazer isto Chato Eu não vou fazer Sei lá Bola-bola Quadrado Então duas vezes Uma vez Três vezes Três vezes Três vezes Uma Duas Três Será que é isso? Chato 2 1 3 3 3 1 2 3 2 1 Ah ok Há símbolos em algumas teclas que são iguais aos símbolos das primeiras páginas deste caderno Mas não há nada nas teclas menores Acho preciso continuar procurando Ah ok Ok Pois é faltam as teclas menores Já Mas estamos a andar bem Estamos a andar bem São os símbolos de Ah Exatamente Vá lá Eu posso voltar aqui? Ai não 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 posso Posso dar alguma coisa aqui? Tipo além da verdade? Não E aqui? Agora vimos aqui Vamos buscar mais ferramentas Provavelmente Agora vamos conseguir buscar aqui mais Exatamente Ah Oh 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 Hum hum Opá Olha Então mete um Hum hum No sítio que eu cá Oi? Mete um hum hum No sítio que eu cá sei Deve ser aqui alguma coisa Não Eu acho que havia alguma coisa Ah Será que é com a chave? Eu acho que é com a chave Olá senhora Outra vez Que tem Um grande Grandes atributos Quero levar com a minha chave de fiendas Aqui Olha para si Não quero também Pronto Olha Então Tentei 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 bro Ah Se calhar tenho que arranjar uma merda na cozinha Ou vou ao cano Deixa-me tentar ir ao cano Ui Esta porta está aberta Ai Que belo quadro É lá Deixa-me ver aquele lente da verdade Uuuui Bola de basquete Xiii Poder sabe Mulher é Fique como o caralho Vi uma pintura Em que há uma moça Igual àquela na estufa Quando olhei pela lente A pintura mudou um pouco Vou desenhar aqui Pode ser que seja importante Que merda desenho Oh Opá Como é que eu não gosto Oi? Isto é uma chave Chave rúnica Uou Chave que se mexe com a magia Consegue fechar portas com feitiços sem problemas Mas não são tão boa para abri-las Mas isto agora mudou Porque finalmente tem a chave rúnica Nice Dá para fazer alguma coisa? Será que isto é uma combinação? Ou seja, temos a noite Temos a montanha Temos o fogo Temos a água E temos a terra Talvez Notam um padrão, chat? Parece que estás a dizer tipo um U Faz ali um U, né? Deixa-me olhar De longe Não Não Pois o livro verde, né? Está aqui um globo Acho que não há muito aqui, chat Está bloqueado Fodi-me Oh merda, mano Estou na merda, chat Oh pá, foda-se Ah, com a chave rúnica Ah, com a chave rúnica Ah, eu gosto é de fazer isto assim, olha Eu gosto é de fazer Ok, calma Esta tem que estar mais Esta está bem Esta tem que estar um bocadinho mais abaixo Esta ao mesmo nível E esta um bocadinho mais abaixo E esta um bocadinho mais abaixo assim Mais um bocadinho Ah, aquela não está a tocar Espera Mais um para cima Tem que ser tudo para cima Ainda mais Tens que alinhar As linhas de cima Têm que estar iguais Ah As coisas Ah Bro, chato Eu sei lá Não sei como é que uma chave funciona Só me mete e tiro Bruno Ah Ok Ok Isso Esta já está Esta um bocadinho mais abaixo Sim, exato Esta aqui É É no caralho Mais um bocadinho Mais uma para cima E esta Deve ser assim Ah, quase Espera Esta é mais uma para cima E esta é mais para baixo Assim Não Poder Estás a gozar? Como assim? Chato Eu não vou ler isto tudo Eia Também gostamos muito das vidas de cereja Que experimentámos perto do Val do Mar Fulgurante Mas concordámos com o rum das Ilhas Angelicais Foi a estrela da viagem Monte Inevoado Maros Labirínticos Caverna Mística Destilo nossas memórias Você encontrará a chave Ok Aposto que ele vai escrever E vai dizer Eia Que que a puta De que que vocês Isso deve ser por ordem Então Val Chato apontem Val do Marmore Ilhas Angelicais Monte Inevoado Mares Labirínticos E caverna Mística E agora Devemos ter que fazer esta combinação aqui Pois é isso Ou seja Lembra Val do Marmore Então Val do Marmore Deve ser isto Deve ser isto Ou este Este é o Val Este é um Val Não Mármore Ou este é que é o Val Val Ilhas Eu vou por Vale Não Vale Não Ilhas Montes Mares Não é isto Este é para aqui E este é para aqui Vale do Marmore Isto deve ser o Vale do Marmore Que isto aqui parece ser Marmore R para abrir o Caderno Antes acordei de novo no mesmo lugar Ficou ouvindo uma voz metida de coisa Agora a porta salcava Está sozinha Ah isto já tínhamos visto Mármore Ilhas Angelicais Monte Mares E é isto agora Não é Não está a dar Sou Tijope E gosto de bolo Caco enrolado Lindo Também É bom É bom Trust é bom É isto Como é que eu Onde é que eu vejo A puta O do caderno Ah só se for isto Ah ok Destilo nossas memórias Espero você no santuário O que acha Já descobriu Aliás Aquela me ajudou a preparar a brincadeira Ele disse que caso você precise de uma pista Você pode tirar Ela vai te ajudar com os brinquedos dela Mas em troca você precisa de roubá-los Parece-me um bom negócio Tenta do mais cheio para o mais vazio Ok Olha isso é Isso é esperto Não mas não deu Não dá chau Beijinho 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 Grande Obrigado Sim Foda-se Vamos lá ver o caderno Vale do mármore E ilhas angelicais Então vamos fazer assim Vamos supor que este é o vale do mármore Certo E estas são as ilhas angelicais Monte enevoado Foda-se Mares labirínticos E caverna mística Devia ser isto Do vazio para o mais cheio Ok Então pera Vazio Para o mais cheio Tens alguma coisa Nice Chato Boa man Boa caralho Brilhante Foda-se Era só isto Foda-se Eu aqui tipo Iman deve ser os bales Que deve ter estes mentes Que ir por trás depois Foda-se Mais uma coisinha Dois de setembro Percebi que o pai Pegou os meus brinquedos O pai deixe perfumar O símbolo da temperança Com descrição Hum Hum Eu gosto do facto De ele pegar nas páginas Infra... Manama Ah Agora consigo mexer isto Chato Será que tem que... Ui O que eu tenho que fazer aqui? Símbolo de temperança Deve ter que fazer o símbolo aqui De temperança Talvez Chato Espera aí Onde é que eu vejo os símbolos? Temperança Onde é que está a temperança? É uma cruz Tenho que pôr uma cruz Por que é que faço uma cruz? Isto 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 Toma lá Pega lá Caralho E agora? E agora a porta se abriu Sou um gênio Pessoal Paulo dos enigmas Paulo dos riddles Peraí agora Agora já tenho a chave Pois é Yes Ok Uma Linha não Mais uma Este aqui Ai não Não enganei-me Enganei-me Este Foda-se Este sobe assim Mais dois Foda-se Mais um Não Este também sobe mais um Não Pera Assim E assim E agora calma Este tem que subir um bocadinho mais Boa E agora as de baixo Este aqui é só um para baixo E este é pai Não é mais Ai caralho Este é preciso mais Boa Yes Abre-te Porta Que joguinho bom Man Taça Ganhou uma cara Este do expirador Tendo uma coisinha em cima Que se calhar temos que pegar Este expirador tem uma carinha Agora vou à cozinha Vou aqui à cozinha Vou aqui à cozinha E ponho ali A estátua Não é isto Ah estou a ver Por que é que este é de É de coisa diferente Mais um Agora este deve ser Para cima Este deve ser Quase Um bocadinho mais para cima este Calma Calma Ah tem que ser rápido Tem que ser rápido Assim E agora Os dois para baixo Aqui Ah já percebi É aquele que está para baixo Este tem que estar mais um bocadinho para baixo Este Mais um para cima Mais um para cima Mais um para cima O que é que isto me deu Para que é que eu preciso disto Não sei Coador É como uma colher grandona Mas é impossível de usar Para tomar sopa Sopa E se eu como Ah espera Ah era Vamos dar a bola à estátua Vamos dar a bolinha à estátua Bora 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 Mosca Coador A bola para a mulher bonita Ai espero que ela goste das minhas bolas Só tenho uma Depois é lhe dar a outra É lhe dar a outra bola Depois à senhora Por enquanto só tenho uma para lhe dar Olá senhora Tenho aqui uma bola para lhe dar Quer a minha bola Está aqui olha Pegue lá a minha bola Gosta? Ai ela adorou Ela adorou Ai Gostou? Ai até se abriu para mim Ai obrigado senhora Muito obrigado Jesus Ah agora fechamos isto Nice Pronto Está né? O que? O que? O que? O que é que isto vai fazer alguma coisa aqui chato? Não vou fazer nada aqui Não deve ter que pôr mais merdas Nada Agora vamos Antes de ir à casa de banho chato Nós temos a chave Que nos deixa abrir merdas É isso Eu vou abrir aqui estas gavetas Aqui olha O baú? Onde é que estava o baú? Que baú? Queres ver olha? Olha temos a chave Ok A primeira A primeira A primeira ao caralho Foda-se Tem que ser mais Mais uma Mais uma aqui também Isso E agora estas aqui mais Esta vai mais uma Boa 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 O que é que eu ganhei? Nice Para quê? Está ao lado do baú O que? O que é que está ao lado do baú? Na casa de banho? Vamos à casa de banho Para a casa de banho Acho que não chato Acho que não Não me parece ser para a casa de banho Olha é mesmo Toma Agora podemos vir aqui E temos uma Ah fita cola Fita adesiva Boa Ok Agora vamos aqui E vamos lá fora E vamos pôr uma fita cola Onde está ali Aquela senhora E agora vamos conseguir regar Com a fita cola Tapamos aquilo É fita bro Safoda Fita resolve tudo Ai não Já abrimos aqui Yes sir Pois não adiantou Vamos aqui A fita cola Então Ah vou ter que fechar Espera Pronto Pronto Agora pomos aqui A fita cola Só se eu tiver que combinar Alguma coisa Isto com Era isto Ok Ok E agora sim Agora pomos isto aqui E olha Pega lá Olha Agora O passarinho Vem Beber a aguinha Vai tomar banho Marios Obrigado pelo chat Isto é se pode fazer o que? Por que é que eu pus isto aqui? Wtf O pássaro quer descer? Será que se eu agora voltar Ele está lá? Pássaro? Não Parece a minha cama O passarinho Não quer descer Olha Vai passarinho Havia mais alguma coisa? Nós pudéssemos Fazer Que eu não estou Não deixa meter na gota mais pequena Não No meio Mas eu acho que não dá Não dá Menos força Deixa-me ver Desliga a água Para o caracol vir pelas plantas Olha Já não deixa Vou desligar a água Mas para isso Caracol Oh meu Deus Ah filha da puta do pá Vou te fazer alguma coisa contra o filha da puta do pássaro Mano Que esta merda Que filha da puta Já está que eu já te fodo Já está que eu já te fodo Já lá Vou buscar uma puta de uma espingarda Mano Pela é que eu já estou Eu já te apanho Eu já te apanho Calma Vou buscar a pistola Mano Mete a água no máximo E depois tira o coador Já não dá para tirar o coador Já não dá A espingarda do Drake Oh Olha que Espera Deixa-me ver Se nós temos Uma coisinha apontada Espera Aqui Chave runica Ok não Entra a porta invisível Ah E usa a lente da verdade Não é Ah Exatamente Caralho Blum Não preciso mais nada Não Encontrei um silêncio Escolhendo a parede perto do piano Isto aqui é Descrição Que é um Louva a Deus Bicho pau Sou eu Obrigado Obrigado por me ter incluído neste jogo Muito obrigado Às vezes Nas excursões na mata Tenho a impressão de que os bichos pau Ficam-me observando em silêncio É verdade Eu gosto muito Desenhos de amuletos Sou eu Sou magrinho Ali estou magrinho Já viemos aqui não já Já 50 centimos de comprimento Chato Ah Será os livros Não Pode ser os livros Aqui a senhora da bola Como é que era o símbolo É um V com Ok Então deve ser Este Este E este 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 Não 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 dá Não dá Não dá Não dá Não dá Só sou ao contrário Não 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 está a dar Usou mais no canto Este aqui Espera É só se fizer isto assim Foda-se Não está a dar Mano Não está a dar Isto Isto seria a base Né Olha Descrição Dois da ponta de cima O do meio E os de baixo Só se for isto Já Não está a dar Mano E aí Eu acho que estes livros Aqui A não ser Não me parece Chato Ah Tinha aqui merdas Não vimos isto Roubei A foto Acho que o enigma Já foi feito Já Desde a ponta Só as pontas Os três de baixo E os dois do canto de cima Mas já fiz Já tentei fazer isso Olha Afinal Afinal Oh mano Ai Pois é Tenho que fazer esta merda Também Espera Foda-se Tenho que fazer isto agora Ha Ah Ah pois Ah pois E agora Pois é Se calhar o que eu vou fazer É esta Abro esta E depois abro a outra Como é que eu faço Dá para usar aqui Alguma coisa Se eu agora fecho A porta fecha Né Pois Preciso de pôr alguma coisa A bloquear a porta A latinha A latinha A latinha A latinha Só se for a latinha Eu agora venho aqui É que não me deixa usar Deixa-me ver Aqui Deixa-me ver O que é que a descrição diz Deixa-me ter água no máximo Quando o caracol aparecer Ah Espera lá Ok Isso faz sentido Isso faz muito sentido Porque se o pássaro não vem Né Portanto faço isto Liga a aguinha Boeda e água Fica aqui um bocadinho O caracol depois vem e diz Oh meu Deus Já há aguinha para mim Olha Olha o caracolzinho E agora liga a água 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 Lá 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 Não dá Não me consigo mexer Buscou um tacho à cozinha Foda-se Ou fode-lo Vai ele vai que se fode Buscou um tacho à cozinha Vai lá Pim Este jogo está incrível A comida de lata ou pássaro Não consigo Mas nós não tentámos vir aqui acima ainda Ela não vai deixar entrar Né Uma gota d'água Chate Uma gota d'água agora Determinação Ai o caracol Parece o morda cai do Do coisa Como é que é do Daqueles animado Tens que mudar a pressão para o máximo Antes do caracol aparecer Não dá Não consigo Não dá Olha Regular show Exatamente Olha não dá Olha faço isto Ligo né Afinal Fodiu o pássaro bro Pó caralho pássaro de merda Fodiu o pássaro bro Foda-se Caralho Para fazermos isto Ah pera lá Cabrão volta Olha Sai daqui Foda-se Agora Meto no mínimo Como é que eu faço isto? Como é que eu faço? Médio né? Não Como é que é LJ? Sempre vem cocó Ou vem restos de comida não digerida? Olha É bem provável Atualmente faço isto Meto isto Aqui Agora faço isto E faço isto A seguir mudo para o máximo O pássaro vai co caralho E o caracol vem Oh meu Deus Onde é que há caracolinho? Estão lindos O meu caracol Olha aqui o caracol Guarda O caracolzinho Oh meu É lindo Vou separá-lo Não dá O caracolzinho Boião É boião que se diz Boião Caramujo Caramujo é em brasileiro Tenho um caracol Caracol Glintify Obrigado pelo Prime João Boião Ok agora trago isto para ela Olá Tenho um caracol Veratíssimo Caracol Caracol É preciso de óleo Essa porta precisa de óleo Caracol Por que é que eu acho Que ela no final vai ser má Ela no final vai ser má Chate Ela Agora só faltam uns 16 O quê? Estás a gozar? Isto é mesmo assim Não Traga inteligência Mas tem que haver uns que são mais rápido Não é? Aranhas São as melhores para sumir com os mosquitos Olha não tenho Inteligência eu não tenho Para dar não tenho Não Não Está grave Deixa-me ver Aqui já não conseguimos fazer nada Já não há nada para fazer Há aqui alguma coisinha que me possa ter escapado Temos aqui moscas Caralho Fogo ou sempre Não gosto Lento da verdade Não Isso já fizemos Não já Esta porta não tem Oi Está ali uma esponja agora Toalha Caçador Não Fogo Não tenho inteligência Há aqui Qualquer coisa Ferramentas Ah pois é Pois é Pois é Ferramentas Ainda não fiz react Se calhar nem vou fazer Menos Já está um bocadinho tarde Não há nada Há nada aqui Só se vier aqui Agora Ah Aqui o machado Ah 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 Minha É lá Pornografia Ui Parece uma minhoca de olhos fechados Acho que se parece um pouco comigo Não Não parece Não é que é isto Chato É isto Não é Tem que arranjar a forma De despressionar Foda-se Ou é ao contrário Calma Calma Chato Vou conseguir Calma Vou conseguir É o caralho É que vou conseguir É Começar Foda-se É isto Não é chato E ah É muito fodido Este puzzle é uma merda Man Não gosto disto Tens de apagar as luas Só os dois Mas as luas já apaguei A lua tem de ficar azul escuro E o resto claro Ah Então espera Ok Está quase Yes Chato Pensava que ia ficar Quarenta horas Olá Klein Se você estiver lendo isso Deve estar procurando o seu amuleto Sinto muitos Não está mais aqui Já disse mil vezes Que não suporto Quando vocês aparecem Enquanto falo com você Então vou aguardar Até você coxer um pouco Quem sabe assim Ou se eu não saia de casa Para tomar um ar Talvez faça amigos assim Papai Ei Que filha da puta do pai Qual essa merda Peguei-lhe A garrafa de vinho Tem uma garrafa de vinho O fudio Ok não O que é que eu faço Com a garrafa de vinho Hum Vocês estavam a brincar Aconteceram que era mesmo Fazer isto tudo Porque isto não é Pois não é Não é 16 Né É que eu vi um playthrough Desta merda É tipo uma hora E meia Eu vou estar querendo Um joguinho curtinho E olha que fixe Vamos Tem aqui alguma coisinha Não tem Ahá Pera Pega lá Ahá Pera Este aqui é para baixo Pera Este é um bocadinho menos Este é um bocadinho Assim Um bocadinho Este é um bocadinho menos Este é um bocadinho mais Bota lá O que é que há aqui Por trás desta porta Power Ui Inventário Pois mas tem aqui uma combinação Qualquer Será que isto é Pera Pera Não Na vertical por cores Pois isto parece-me ser isso Mas Olha que acho Que Não Ok vou pôr esta aqui Né Esta aqui Esta aqui E esta aqui Esta aqui Esta aqui Esta aqui Você tem quatro também Também tem quatro Chate Hum É fudido isto Não isto não é assim Isto não é assim não Na vertical Não deixa Não deixa Não me deixa fazer na vertical Chate Olha Olha A não ser Só se eu fizer isto Assim 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 E assim E agora assim Pois onde é que eu vou pôr O X aqui O X aqui O verde Não 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 dá Não Não vai dar Não vai dar Chate Também temos quatro verdes Não dá Não dá Não dá Peraí Podemos ter que ir buscar mais alguma coisinha Coisinho de classe Pois tenho que ir procurar um padrão Algures Dá Nas cenas da luta É lá o padrão Onde encontramos a garrafa Deixa-me ver Está a começar a ficar difícil Deixa-me ver Hold up Chate Pera Tem lá o padrão Aqui ADEKLKRZ Ali Aquilo Ah não Está aqui uma revista Está Está aqui Aqui embaixo Diversão na boteca de vinhos Este mês desafiamos Ok Isto aponta Né Há uma pilha de revistas Parece que tem todas as lições da 1 Até algumas páginas marcadas na última Lente da verdade Criança Reserva Reserva O que é que isto fez Ah ok Está ali a dizer os padrões Ok temos aqui os padrões Pronto bora lá Vamos lá buscar Nice Sali face Yeah Tenho que experimentar Sali face Chato Devemos experimentar Man Eu estou a gostar muito deste joguinho bro É o jogo do Klein Grande Klein Tadinho Grande nome de merda Foda-se Ele não tem Não tem a sorte nenhuma O Klein Eu não gostava de ser o Klein Odeava ser o Klein Klein te cagou Este jogo Não sei se é pago Deram-me Eu recebio Ok Vamos remover tudo Ok Vamos ao caderno As verdes tem que ser na vertical Ok E o vermelho tem que ser Ok Em L Como é que nós podemos fazer um L L O L só pode ser aqui Portanto Vamos pôr os azuis aqui Aqui isto 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 E aqui E agora L Agora estas removemos Ok Agora Aqui Como é que era As azuis tem que ser quadradas Vamos aqui as azuis Talvez Azuis Aqui né Justin Obrigado por um aninho Man Happy Anos Agora as vezes Oh fodeu Não não dá Ah pera Não 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 Dá para fazer um L aqui Pera Dá para fazer um L aqui Pera lá Olha aqui o L Haha Ou aqui em cima também E aqui Pô Estava certo Dava Então pera Se calhar Laguei Pera Aqui assim Pois dava Pois dava Pois dava Chato Tem razão Tem razão O vermelho aqui Boa 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 Obrigado Obrigado chato Já ia lagar Já ia começar a lagar O que é que eu peguei Medelhou um amuleto Já sei o que é que Isto é para que podemos Podemos bazar Nice Esta casa é imensa Quando preciso procurar os ingredientes For os rituais Preciso para ambelar A pressão Disse não é uma série favorita Full Iron Elk Alchemist Controlo Esc para usar Nice Chato caralho Basta o controle Nice Agora sim podemos Já sei Chato Agora isto vamos fazer Agora isto São os brinquedos dela Que o Clem roubou Porque não gosta do nome de merda Que lhe deram Foda-se Coitado do Clem Vamos à sala dos livros Para ser full metal Vamos aqui Teletransportamo-nos Como é que era Chato Era este Este E assim Isto Agora teletransportamo-nos João Costa É o Antman O Ant Já agora vamos para ali Como é que é o teletransporto? Ainda não consigo Chato Não consigo Não consigo Não Tens que colocar nas marcas do chão O que? Tens que ativar o símbolo no chão Não Ok Isto faz mais sentido Foda-se Há mais tempo Cruz Fué de espada Acerta isto também não deu O rato não deu Vamos embora daqui Vamos ativar aquela merda Ok Marda Vamos vir aqui Ativa Isto que está aqui Isto que está aqui no chão Agora faz mais sentido Agora sim Aqui já não vamos precisar de ir mais vez nenhuma Foda-se Foda-se Bom Agora vamos Pomo-nos nas putas Isso Estou a amar este jogo Há quanto tempo não saís esse quarto Olha Ainda hoje fui treinar Queres ver bro Olha 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 para isto Olha lá Mano o gajo está forte bro Vocês são todos uns mancos pá Oi Olha a aranha Sapato Dá para cheirar Dá para Ai tem um odor forte Ai então pera que eu quero Não Não dá Dá para separar também Temos a chave Runica Pera Pera Esta está bem Esta também Dois Mais uma Não falta esta Ah ok Esta é daquelas Vamos pôr bem para cima E esperar Não esta tem que ser mais para cima Boa Vamos pôr caralho O que é que tem aqui Ai É o pai bro É o pai bro Ai eu não vou ler esta merda toda Ai o pai matou-se Ai é o pai Foda-se que merda Mano eu não vou ler a tua Homem dentro da boneca de ferro Deixou isso cair Ai eu não queria ser Ai eu não queria ser ele Não queria ser o pai Quer uma coisinha? Por o seu Não O que é que é que é Ah Não também não Ai 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 Então não sei Como é que eu tiro a aranhinha dali? Aranha Olha o azul Onde é que ela foi? Aranha 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 Onde é que ela anda? Tens de ATP Que anda Daniel Caralho Como é que estamos filho? Como é que estamos? Estás bem ok Daniel Foda-se Minha porta está aberta Oi a janela Porquê que a janela Leu o papel Ainda não descobri como sou um bom pai Se por exemplo ultimamente Fique afocado Contei para ela Ela estava sorrindo Isto tem vinho Clem Acho que você nunca vai poder ler Essas palavras Mas eu queria muito que você soubesse Que mesmo que eu nunca tenha conseguido mostrar Sempre te amei muito Sinto muito Então o meu pai Deu F Ela subiu E A Só se tiver Se ela subiu Pode estar aqui Numa das salas Hum Tenho que lhe atirar com o sapato Oh não Outra vez não Foda-se Sempre que entro nesta sala Estou fodido Espera lá É que eu vou ter que voltar Pois é eu tenho TP Mano Oh pá Esqueci-me Foda-se Deixa-me abrir a porta Esqueci-me do TP Espera Olha lá Ok Agora damos TP Eu tenho é que desbloquear todos os sítios Para poder dar TP Mano Damos isto Já Caralho também demora 40 horas a dar TP Espera-se Deixa-me ver que sítios é que podemos dar TP Ok Para lá para cima não Para lá para cima não tem Para ali também não Só se for Havia mais um sítio Não havia Devia dar para No sótão Havia alguma coisa aqui Espera lá Era à direita Na estátua também tinha E há Aqui não tinha Também tinha aqui um Olha Boa Será que faltou alguma coisa aqui Chate Espera aí Não Aqui não faltou nada Deixa-me dar TP Pois isto agora com o TP é mais fácil Pega o azeite da mesa da cozinha Olha Grande azeiteiro O que é que eu faço com o azeite Combinar Com isto Com isto Com isto Com isto Com isto Não Ha Onde é que eu posso Enfiar o azeite Quando Há aqui uma porta E há Ah Filha da puta Está aqui Ah Mete o azeite Toma Anda Fudite Fudite Anda E agora Vais para o Wande Vais para o Wande Agora Se calhar foi lá para fora E ela anda nos buraquinhos Tem aqui um buraquinho Vai estar aqui Olha Tem aqui um buraquinho Estás a ver Só se estiver na árvore Pode estar na árvore Voltou Ah Voltou lá para baixo Olha Podia ter vindo para aqui Para este buraco Estás a ver Então vamos dar TP Ai o TP Ai não dá para dar TP Lá para baixo É pois Fudeste Fudeste Não consegues subir Vai lá com a puta da bota nos cornos Anda cá 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 Puta da aranha Puta da aranha Como é que eu lhe pego Espera Puta da aranha Anda cá Anda cá Eu estou a tentar Atrela para o azeite Que é para ela escorregar Né Anda Anda E agora Não 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 Foda-se Tem que ser caixinha Man Anda cá Tenho a caixa Tenho 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 Pega a aranha Pega a aranha Vamos lá Vamos lá Dá-lhe a aranha Vamos Tenho a mirenha para ti Toma Pega a inteligência Olha os papéis Ela quer todos os elementos Ok Como é que ama Ok É isto Man É só trazer-lhe elementos Eu não sou o criado De ninguém Eu sou o clã Força Chato Isto é mesmo Assim Né Tem que lhe trazer Todas estas merdas Ah são só 5 ou 6 Ah ok 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 5 ou 6 Espera aí Qual é que era Que ela disse Força Cleoptera É onde nós fomos alienígenas Temos sapatos Ah vamos para ali Vem que é carapinha Deixa eu ver Vamos aqui a alguma coisa Não Não ela vai dizer Força Deixe-me ver Ah esta porta está aberta agora Da esquerda Da esquerda está aberta Da esquerda está aberta Yeah 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 Ponteiro Ponteiro Um Dois Aia mano, foda-se que esta Foda-se, eu vou lá saber que esta merda, mano Está ali a dizer, ok, onze, quatro Olhando com a lente, descobri vários pequenos círculos na pintura Normalmente servem para abrir outra caixa secreta ou algo tipo Vou copiá-los, ok, algo que se faz sentir organizares As fileiras círculos assim Ui Pegámos um amuleto Apanhador de sonhos Um pequeno, espera, não, não, não Separa Não dá para separar também Esta porta dá para entrar Ui, está cheio de coisas aqui, chat Temos um frasco Ui, espera Ok, e este é um para cima Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, três, quatro, cinco Este aqui é provavelmente seis Ok Calma, e este aqui é assim Foda-se, é este que está a foder Oi, calma Filha da puta É o inicial O inicial Ok, agora este assim E este assim Foda-se 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 Aí é bem, já ia dar uma puta Uma lambada Oi Ponter do relógio Temos um ponter nice Temos aqui uma foto De merda Temos ali um binho Oh binho Binho Pai, mãe Oh não Pai e mãe Porquê que vocês me deixarem Porquê que vocês me deixarem Pai e mãe Uh, este é o quarto da 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 Klenha A Klenha Nice TP Temos um lápis Boneco Roldana Também é uma lousa com estes desenhos Uma lousa A falar de lousa Bá, bá, bá Bá, bá, bá Vou dar uma coisa na cama Ui, ali é uma coisa que falta Ui Mr. Egg Sr. Web Ok, agora já podemos ir lá abaixo O que é que tinha na mesa? Tinha mais chanéis na mesa Não tinha nada Não dava Ah, tem, tem Pera Quero fazer um novo brinquedo mágico Olha, sou eu Ela fez-me Incríveis acampamentos de verão Alquimia e estrópodes Com Sandro Grande Sandro Foda-se Grande mestre das adivinhações Mãe Sandro, pá Eu adoro o Sandrinho E há, tem aqui referências A Gravity Falls Que fixe Que nice Pois tem, pois tem a pirâmide Que nice Será que eles podem fazer Quer dizer, podem Agora vamos ao relógio Qual é que era a hora? Lembram-se Fudeu Pera Era 11 e 4, né? Ui Ui O quê? O quê? Ai Aquilo é Ah Usa a lupa no quadro de is Ah, foda-se Então, peraí Então já é bem Peraí E ora Boas Sou eu Caralho Bom catch Chato Yes Para conseguimos a Roldana É meio-dia Porão Já fomos A Spring É no relógio A Roldana é no relógio E aquilo é no piano Ok Vamos aqui Vamos ao piano no estante Deixa eu ver Já temos o piano Ok, o que é que eu faço com o piano? O que é que eu faço com o piano, chat? Não Vamos aqui ao relógio E pôr no que eles disseram Peraí Tomas Estás a ver? Ali diz Para cima e para a direita Olhando com a lente Descuro vários pequenos círculos Vou copiá-los aqui Ok Novecentos Mil Para a esquerda é mil Então um Dez Um dez A do onze é no meio do onze E do doze é a do quatro O que é menino? O que é? O que é? Eu sei que cada símbolo significa o número Mas isto é muito fodido Então Oh bro E cada vez que eu venho para o caderno Por que é que isto está aqui? Foda-se Iiii Não, 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 não Onde é que está? Esperaí, chat Ok É juntar vários números Pois, ou seja Este aqui é Para a esquerda Para baixo E ali Portanto temos Temos um trinta Temos um trinta Temos Um Ah só temos um trinta Temos assim um trinta E para a esquerda Embaixo Um quatrocentos Trinta quatrocentos E um nove Nove Quatro três nove? Mas onde é que eu ponho isso? Esse quatro três nove Põe aonde? Ah É isso que eu não estou a perceber, chat Quatro e trinta e nove? É isso? Quatro horas e trinta e nove Ok Trinta e um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Ai É mesmo isto, chat Ok Ali à esquerda Temos setecentos Portanto é um Sete Sete Dois Né? Dois E Sete 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 horas É sete horas Portanto vamos Vamos pôr sete Mano Se eu fizer isto assim Ai não Espera E agora Vinte e dois Dois Não e o tracinho para baixo Chato O tracinho para baixo Está a dizer Tem um tracinho ali para baixo Que não existe ali Não é 15 A 6 A 7 A 8 A 9 21 22 Não é Não é Só se for 20 Ah ok Então já devia ser 22 7 e 2 Já tens o 20 E o 2 21 Caralho Já porque tinha ali o 1 também Foda-se Ai E o último vai ser Foda-se Ai Que bem Ok Uff Espera Temos um tracinho em cima Que é o 5 Ok 5 Quer dizer Não, não é nada Pode ser o 6 Temos 6 ali Temos 50 E quais é que são as horas Quais é que são as horas Talvez Talvez Duas Duas horas Talvez duas horas Né Portanto São duas horas Duas horas E Se Não 56 Foda-se Como é que és que estou a buscar 11 Ah Espera E há E há E há E há Tem razão Tem razão Tem razão Tem Tem razão 11 E agora E há E há Caralho Muito bem Muito bem E agora é que é o tempo E agora é 56 E há Boa 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 man Pegámos uma Heldana Boa Com esta Heldana Metemos no cu e vemos se brilha Espera E se eu Combinar com isto Com isto Com isto Com isto Boa Ok E agora Este lápis Boa Temos uma perla Gema A gente estava fixada no lápis Espera É no quarto dela Bro Faltava uma pedra no quarto dela Não faltava Faltava Olha ali Em cima no canto superior esquerdo Mas eu não consegui ir lá Como é que eu consegui Foda-se Não pá Ali não há nada Não conseguir ali Chato Não conseguir ali Será que isto é dos criadores? Vamos ao piano Caderno Página Mas é que Como é que eu Ok Eu tenho que saber Sabedoria Sabedoria Pera 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 Sabedoria Sabedoria É O Triloblita Rabo Torax Cabeça Imagina quantas vezes Sabedoria Estaria a cabeça De um dinossauro Mas como é que eu vou Me buscar esta merda Como é que eu vou Encontrar isto Eu tenho que tocar Isso eu já juntei Morpheus Já juntei Vais colocar no símbolo da sabedoria do piano Ah Só nos símbolos Ok Faz sentido Faz sentido Faz sentido Pera O símbolo da sabedoria É Ai Pera O símbolo da sabedoria É A bolinha com o tracinho Para baixo Então É O primeiro O quinto Primeiro e quinto E Primeiro e quinto Primeiro e quinto E o segundo Ok Primeiro Ah Pois é Tem que ser duas vezes no um Pois é Será que é isto? Não Três vezes no quinto Pois é Tem razão Ok É Uma Duas Três Três Outra Laga Foda-se Foda-se Estava ali Duas vezes Três vezes no quinto Mas era isso? Clica primeiro No segundo Depois no Ok Então Ok 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 Então Clica primeiro neste Que é só um Um Não Não está a dar Não está a dar Não está a dar E Ainda há bocado Fiz isto Pronto Agora juntamos isto Com o bonequinho E pomos ali no altar em baixo Não está a dar Não está a dar Mas é só um Não está a dar Não está a dar Não está a dar para encontrar uma lista de quadrinhos, leituras do Tato portanto a expressão se chama Mara e Chupa Mabara é uma menina que vive procurando relíquias em catacumbas, é isso um dia ela descobre uma à noite vi uma mamãe, ok fixe olha bacana gostei e agora? a cozinha? o que é que tem na cozinha? aaaaaaah não tem nada na cozinha, não vai ter nada na cozinha chato não, não vai ter nada aqui há bocado estavam aqui duas moscas um buraco oh que baralho cuidado com o prego que fomeiro este jogo está tão lindo pessoal está tão bom caralho o que? este jogo está incrível o que do f***? que jogão muito criativo muito criativo muito criativo sem dúvida man uau estou parvo aqui há merda assim em baixo nada comi-os onde é que isto me vai levar? ao caralho? bora ui não dá pera tem que ser até a f***-se que bocado é lá está a começar a ficar apertado como eu gosto é só se for assim ok este assim e este assim nice puzzle bom puzzle puzzle é assim que os espanheiros dizem puzzle puzzle um puzzle f***-se onde é que eu estou tem aqui um caminho ok por aqui por aqui assim oh não oh oh pera oh f***-se oh caralho oh filha de uma puta pera lá oh que caralho pera lá arrasta lá para aqui isso agora tu vens aqui lógico que é comigo pessoal pera não 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 é afinal lógica não é comigo pois pera lá ok calma não é é é é confia-me confia-me isso tu agora puxas-te para a direita haha haha agora fazemos isto assim hã ou ainda não dá oh oh o que é que ainda não dá ok agora dá também não dá f***-se ao contrário ao contrário eu estava bem pois estava passamos pega vamos embora chegamos ao fim nice coitadinhas oh mano f***-se tanta merda ah ah pois mas aqui foi mais rápido farinha para cheirar a farinha semente aveia acho que isso é de comer mas não posso fazer isso porquê? come essa merda como é isso? pode-se deixe-se a separar ok vamos à árvore para que é que eu vou precisar da aveia para pôr na aveia aqui não temos nada a árvore? ai árvore ah não aqui não só se viermos aqui fazer alguma merda tem aqui um buraquinho ah olá buraco lá vamos nós adoro entrar em buracos este aqui está um bocadinho mais usado mas há deles assim pá isto lembra-me quando eu nasci pá quando eu estava a nascer 100% é por aqui quer dizer foda-se porque o meu primeiro instinto está sempre errado por aqui uuuuh que esta merda merda oh está leu ah é esta a pedra afinal uuuuh ai vou ter que dar grande volta ei vou ter que dar uma puta de uma volta para apanhar isto eeeeeeeeeeeeeeeeeee eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ah sim vou ter que ir aqui é mesmo é que é mesmo oh sh** bro pera é um bocadinho menos aqui assim vimos aqui ah Pode não ser este Havia mais alguma entrada Havia esta aqui Ok calma Vou empurrar isto Empurrar aqui mais um bocadinho Vamos ver se já lá está Quão perto está Está longe como o caralho ainda Foda-se Vou continuar para baixo Anda dá-lhe Deve estar É isto assim Era só seguir caminho Não dava Ainda mais um bocadinho Foda-se Agora vai Mano se não der Vou ficar muito fudido Espera nunca dá Nunca dá Nunca dá Nunca dá Que puta de lag Que puta a puta mano olha calma lá primeiro buraco era certinho tinha razão tinha razão não vestir a razão não vestir a razão não tiro vocês acertaram no buraco vocês acertaram no buraco pá para virmos por aqui caralho mas o que é que há aqui men aqui não há nada aqui também não há nada é só dar uma puta de uma volta para isto é mesmo fazer perder tempo estes caralhos só estão folhas aqui como é que as folhas vieram parar aqui e se faz sentido nenhum menos aqui no e aí é que é puta de filha da puta de volta que eu fui dar e era só fazer isto para vir buscar o que é esta marda e ora boas pessoal pessoal agora podemos ir ao quarto acho que agora já temos e agora já dá e tem que ser né e mano eu vou bater só se eu juntar e que esta pérola diz o ovo ah pá isto está a lagar um bocado chato haha isto está a lagar um bocadinho isto está um bocado está um um pouco de lag mano não é não é o corulho e ela a sua e não era aqui e lá para baixo é o abudinho set o abudinho set o abudinho set o abudinho set e não gosto disto assim man se eu não gosto tem este pé no jardim e aí eu não vi mas temos mais um formiguinhas agora olha aí formiguinhas vamos aqui entrar neste buraco ah caralho entra no buraco entra em el buracoito agora ai é bem mais um ai este é um full labirinto agora chato este é full perder tempo filipe vai para o caralho man vai para o caralho filipe vai te fuder man man eu odeio te eu odeio te tanto eu odeio te bro olha que ódio é uma palavra muito forte de se usar e eu uso-la o que é isto olha as minhas nozes e aí é só nozes ok só nozes sai daqui nós sai sai daqui é velã eu sei que é velã é velã afinal é velã a velas a velas ah já percebi vou ter que trazer as velas aqui anda cá a vela anda cá anda anda vais para aqui baixo anda e ficas aqui a segurá-la haha estás a ver como eu sou profissional nesta merda tenho que ir buscar outra vela não tenho está aqui anda cá filha anda cá que eu vou te levar ali a um sítio vou te levar aqui e eu vou te levar depois vou ter que levar ali espera anda cá anda cá a vela então não dá não funciona fudim buguei isto chato oh não oh foda-se oh foda-se não dá chato não consigo tem que ir buscar outra vela pois rico é mesmo anda cá tem que ir buscar outra vela onde é que está aqui mais uma havia aqui mais uma anda cá filha pois anda cá amiguinha vens comigo que é que eu tinha que lagar anda cá anda anda cá que vais fazer vais fazer grandes coisas desde que eu não te bugue também vais fazer grandes coisas a velar anda cá exatamente para aqui anda cá chato olha é preciso duas fodeu então fodeu eu não consigo ir buscar esta mano oh foda-se sim eles pensaram em tudo chato os desenvolvedores pensaram já ia fazendo merda outra vez já ia fazendo merda outra vez sem cojeitinho foi lá pega lá tchau por aqui sou um bicho da conta cu conta olha uma vela aqui anda comigo eu vou precisar de ti 100% anda cá vela mas a ver olha se calhar não ou é se calhar é mas é ali em baixo é aqui em baixo se calhar olha já 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 foda-se há mais o o o é que vou buscar outra eu acho que era aquela chato já eu sou um gênio eu sou um gênio eu sou eu sou incrível eu sou incrível eu sou eu sou genial bro e o resto que se foda eu sou eu sou incrível eu sou incrível dash 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 gamer o melhor momento gaming neste momento neste momento filha da puta mano isto está a dar um trabalhão foda-se caralho puta da bolã das castanhas mano se eu vou fazer batatas mais e chegamos ao buraco olha foda-se que a puta tudo isto para vir aqui ahá mas isto aqui vai dar um jeito caralho não eu não vou ter que fazer isto de novo pois não eu enganei-me eu enganei-me chato eu enganei-me ah para o caralho estão a dizer que eu sou burro para o caralho 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 eu carrei no espaço sem querer ali tem merdas ali preciso merdas aqui tato o bola olha tem um código QR o que é que este código QR faz espera aí estás a gozar estás a gozar é uma pista é uma pista bro what não tem nada aqui what the fuck não pode ser tem mais merdas calma ui foda-se ok os 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 temperatura super rápido reiniciar precisa de alta precisa de alta temperatura leva muito para eclodir pode-se encontrar em matas ou jardim nós temos um uabo nós temos um uabo espera nós viermos aqui vamos ali ao uabo espera uabo vamos aqui um vamos aqui um uabinho isso um uabinho agora ali dizia que precisa precisa de alta temperatura portanto alta temperatura e leva muito tempo para eclodir pronto vamos deixar aqui assim enquanto o uabo está ali temos ali não consigo atirar já não quero viver pera nós temos uma fisga usar ah pera eu sou muito fudido sou muito fudido olha pega lá toma lá toma agora temos como é que vou buscar o meau ou seja eu vou ter que voltar aqui já está ainda não já está cresce em temperatura média como abeia com mel mel ok agora temos que pôr temperatura média e precisamos de ir buscar mel abeia com mel cuidado com os parasitas iluminios com calor ok vamos ali buscar o mel buscar o mel e depois temos aqui um mal ponhamos o mel com isto nice mel pomos o mel foda-se por aqui haver tinta a secar também vamos aqui mel pronto tomei a liberdala liberdala verá aqui mel mel e abeia ha e agora fazemos isto e ali dizia para cuidado com os parasitas iluminios com calor então temos que ir vendo se tem parasitas ok parasitas se houver parasitas temos que pôr isto no máximo né não espera foda-se pode ser frio ou quente temperatura vai até a fase adulta ok temperatura no médio já está olha isto é o médio né bicho da seda toma comer o mal ah pera pois estão filhas das putas toma comer o mal ou foi a minhoca comeu o mal não aqui não eu acho que é isto chato cresce temperatura média com abeia come a meia com mel abeia cuidado com os parasitas mais quente não até a temperatura média olha ali cresce com temperatura média se puser mais quente não vai dar né sabe que tem que fazer aqui alguma coisa não desmatar os parasitas ok pronto vou deixar assim um bocadinho vamos aqui fora mandar as abelhas para o caralho que eu roubo-lhes o mal vamos aqui é igual vou lá abaixo e volto mais quente ainda bro olha está no máximo já pus a abeia clica no restart ah ok deixa-me recomeçar então ok então isto aqui é pois deve ter sido logo alta temperatura portanto alta temperatura vamos embora já está ok então não podes sair estás a gozar tem que ficar olhar para ela oh foda-se foda-se espera espera cresce em temperatura média coma abeia com mal ok agora temperatura média não é oh filha da puta oi anda cá anda oh filha da puta ai bem bem os parasitos ok pode ser frio ou quente temperatura variada até a fase adulta ok temos que ter cuidado com os filhas das putas né está feito oi vai morrer pode ser frio ou quente ai variada tem que ir olha ai oh mano oh foda-se olha não tá de linha mano opá foda-se eu estou com uma da pena ai opá foda-se calma cresceu acho queimou um bocadinho foda-se oh mano que merda foda-se ok agora daqui espera pomos assim um bocadinho agora pomos frio ai tadinha está com frio ok temperatura média eu seria um um pai horrível calma eu seria um pai de merda eu seria um pai de pizza chato calma que merda já posso tirar remover logo da incubadora já está adulta isto não agora já é adulto opá foda-se oh mano nice ela é o símbolo é o que ela quer pode ir logo para ali é isto não é isto é o que ela quer agora vamos teletransporta-te para aqui não para aqui full besouro falta só mais um oh meu deus que joguinho bom man que joguinho lindo mal oh maria oh caralho não sei como é que ela se chama tenho aqui um bocado uma merda para ti oh ma merda aqui um besouro oh caralho se pega mal forte aqui dá uma hora é um besouro oh caralho ai dá-te dá-me força sai então que não dou óleo temos a borboleta o caracol a aranha o aracanadio olha as mãozinhas elas bem pequenas só falta mais um ok que é e agora a última uou juiz esperança ok esperança traz-me esperança 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 É Aqui este Que é um lampirida Acho que o vagalume é o meu inseto favorito Adoro vê-los à noite enquanto praticamos nossos símbolos Arcanos perto da foqueira Então temos que ir para a noite Desligar a ficha do fogo Ok Vou caçar mais de um milhão De vagalume Apanhador de sonhos Blunder Estamos quase a acabar Blondinho Estamos quase a acabar bro Mano leguei um bocado bro Demorei Olhou ali What? Estava ali eu Trancou-me Espera Birilamp A seguir vamos com o Blender Jogar um Roblox Sala à direita era um buraco Ah pois é Tinha um buraco ali Pois tinha Tinha sim senhora Vamos ver Que nem mudou Viram Pois é Tinha aqui um buraquinho Tinha Ali olha Haha Bem aqui Mais um bicho da quanta Você joga reblox Você joga reblox Ai Uau Fizeram uma portinha Para o bichinho da quanta Tão fofo Ei Vai ser uma putada Um labirinto isto Não vai Ei Opa Já me fudo Pronto Odeio isto Odeio Quanto é que aposto Que eu posso sortar A primeira Chate Querem apostar Olha Merda Ground Merda Final não sorteio Espera Por aqui Por aqui Não vou por aqui Agora vou Foda-se Por aqui Por aqui Por aqui É aquilo que eu quero ir Acho eu Não Não é Oh merda É Não Opa Então deve ser Não Não Por aqui Por aqui Por aqui Por aqui Merda Por aqui Por aqui Por aqui Por aqui E por aqui Nice Let's Go É aqui Foda-se Nice Vamos lá Umas Vai ver mais um labirinto Não vai Não houve Isto 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 é a porta Que estava toda Fetida Soltam Come on Come on o que? Um Dois Três Quatro Um Dois Três Um Dois Três Quatro Ok Este Vai ser difícil Este é só um para cima Um Dois Três Quatro Cinco Seis Um Dois Três Quatro Cinco Um Dois Três Quatro Cinco Seis Era Quase Ok Ok Este Está Bem Este Está Bem Ixi Ei Oh Chato Estão Fodido Aqui Foda-se E se eu Fizer Assim Isto é Fácil É Só Pôr Um A Menos Aqui Né E Neste Aqui É Pôr Um Aqui Acho Que É Isto Bro Quase Falta Este Este Tem que ir Bem Mais Para Cima Este Este Só Pode Estar Um Aqui Está Um Abaixo Acho Que Agora É Isto Dava Ali Este Tem que Ir Bem Mais Para Cima Man E Este Mais Para Cima É Isto É Isto Chato É Este Falhou Tem que ser Um Bocadinho Menos Talvez Dois Abaixo Este Todo Para Cima Agora Foi Chato Foda-se Este Mais Para Cima Ainda E Este Mais Acima Assim Não Ao Contrário Pariu Aí É Bem Ali Já Estava Bro É Este Que Me Está A Foder É O Último Que Me Está A Foder Bro Puta Que Pariu Ok 1 2 3 4 5 6 7 Não Dá Para Descobrir À Ves Bro Não Dá As Molas Vão Andando Para Baixo Mano Estás A Ver Aquele Fodeu É Isto É Isto Eu tenho A Certeza Que Agora É Isto Mano Pera Ok É Mais Para Cima O Último E Vara Ia Mano Só Vou Primeiro Todo Para Cima Tudo Acho Que Não Pois Este Já Estava Este É 3 4 5 6 7 8 9 Ok Estou Perceber Estou Perceber Estou A Dizer Estou Deixem Vou Fazer À Vez Ok Este Aqui É Basta Este Assim Ou Esquece Vê Para Dar Reset Ok Boa 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 Este É 1 Certo Este É Só 1 Portanto 1 Vou Por Aqui Este 3 4 5 5 Este É 5 Ok Este 2 3 4 5 6 Não É Menos É Menos É Menos Ok Pera Foda-se 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 1 2 3 4 4 Ok 1 5 4 2 4 5 6 Ok 1 5 4 6 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 Bem mais Simples Já Tem toda A razão Foda-se Pera Este chapéu Dava por em algum lado Chapéu das lembranças Tu pões-te e lembras-te Pera 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 Deixe-me só bloquear isto 5 6 6 7 7 7 7 7 7 8 7 8 8 Pera Finalmente vamos poder usar a chave de fendas Ai não Só se for isto Não O que é que ele escreveu aqui No solto a um caderno explica como usar o dispositivo Para onde funciona a minha bateria Uma lâmpada de um recipiente feito ao menos especialmente de metal e de bagalume Para capturar é claro Com todas as peças de uma liga precisam de meus interruptores Ok Ui ok esquece Aia que a puta Tem aqui uma porta Pera Porta Porta Oh o que é que aconteceu aqui G mais que essa pedra escolha a sua janela de vidro Não fui eu Pera Será Pôr a conta no lápis Como assim Combinar alguma coisa Isto Ah E agora o lápis vai dar? Pera Boa Caralho Nice Plim Pera Segurar para o contorno Eu estou a carregar no WSD O que? Pera Ah isto Não tenho que contornar Ok tenho que ir à volta Não estou a perceber Mas eu estou a mexer para ir para lá Olha Eu estou a fazê-lo W S Não é só se for A W A Ah ok já percebi S W Ok já percebi É a mesma forma os símbolos Que lindas Que anda merda Ou em vagalumes Agora será que eu consigo Ir ver Ali é um vagalume Como é que eu lhe pego? Grande espelho filho Sou feio como a merda Como é que eu pego o vagalumezinho? Caça Preciso de uma lâmpada Ahá Pera Ah está Estou a trair com o coiso Vou aqui Aqui não tem nada Dá TP no quarto dela Ah O quarto da mãe Anda vamos aqui ao quarto da manha Vamos ao chapéu Aqui não tem nada E vamos aqui agora a este quarto Boa Olha Ah Pera o que? Eu faço puta de ideia Pera É uma merda Voltei à sala onde fica a grande cama Alguém levantou o tapete E debaixo de lá Uma pequena porta Pera Acima Foda-se 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 Estou a brincar Estou a brincar Eu sei Eu sei Eu sei Deixa-me basado aqui Vamos voltar ali Chato Vamos voltar ali Deixa-me ver E ver E ver Se com o chapéu Calma 1,2,3 O que é que os pirilampos fazem bro? Os pirilampos estão a fazer alguma coisa Lendo no livro? Qual livro? Os pirilampos estão por ordem Tenta pôr-o a seguir Deixa-me fazer isso então Lendo no livro? Qual livro? Qual livro? Chato Tenta pôr-o a seguir Ok T Ok Ah estou a perceber Cima Cima A Ok Boa Nice Excelente Pô Era só isto Mano Que anda na É Porta-joias Pirilampos Vamos para o pirilampo Agora sim Mano Espera lá Eu tenho a certeza Há bocado vocês disseram isso Ou seja Isto pode ser onde estão Portanto Cima Baixo Cima Cima Faz um T Será que faz um T? Nós precisamos da lâmpada A mesma Basicamente isto faz assim Não espera Isto assim está desligado É isto Vamos ali O pessoal estava a dizer Para ir lá para baixo Para calçar a bota ao pai Deixa-me ver Mas o pai não estava descalço Acho eu Ai estava estava Mas não me deixe a calçar a bota no pai Há aqui alguma coisa? Não Deixa-me vir aqui Talvez Aqui alguma coisa? Lâmpada fora dos quartos? Lâmpada fora dos quartos? Olha lá Aqui não temos nada também Andar com o chapéuzinho Ok Então espera vamos ali Não estás a jogar isso? Não Estás a sonhar bro É um sonho Ahá filha da puta Ahá finalmente Olha lá Pim Olha ali um W Ok boa Foda-se É o S É o S ali S S Volta Ah espera Isto fui eu Tadinho Fodeu-se Filha Vamos uma pila Agora Bateria Mais pesada do que o tamanho sujeiro É que mambo E agora podemos vir aqui Por a bateria Mano claramente Alguém que fez um gameplay Desta merda uma hora Ah caralho Filha da puta Onde é que eu ponho a bateria? Tenho que pôr a bateria aqui Pera Inventário Põe a bateria aqui Ok Agora precisamos de mais ali Uma lâmpada Era só se fosse speedrun Foda-se Saca alguma coisa Debaixo da cama Não Aqui não há mais nada Chato eu acho Não há mais nada Onde apanhas-te o caracol? Ui A sério? Tem lá alguma coisa? Vamos lá Vamos lá ver Como é que vocês sabem? Já jogaram isto? O jogo não é assim tão confuso Até bem intuitivo Ainda não tinha ativado este Foda-se 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 Estamos aqui SWA SWA SWAD S SWAD S Ok Tão fofos Vai pedi-lhe em casa Miante Tira-lhe a roupa Tira-lhe a roupa Tira-lhe a roupa A minha cabeça Ai 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 Agora podemos pôr nas putas O que é que eu faço com a puta da bengala Havia algum sítio para pôr a bengala Vamos voltar aqui a meio Talvez no armário dos quartos Aqui tal Não Aqui Não faz sentido No cu Ai no cu Não Isto aqui não é nada Ok Bem longa Aqui em cima são os quartos Né Se os armários do quarto Vais encontrar o Mario E esta porta aqui Ei Ei achado que pissa Mano Vou ter É uma merda fazer aqui Não Ai Ah Espera Ha 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 Bengala Não Não pera É isto É isto Sim D S D Nice Mamala Está aqui mamala Beijinho do Brasil Copa e negra Não ia pelos quatro Oh está ali a lâmpada Lâmpada Tauas Pegas Vamos pôr a lâmpada aqui Pronto Pronto Ok Pomos a lâmpada E fica-nos a faltar mais o que Espera aí Pomos a lâmpada Ai pera 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 Lâmpada E agora Agora Ali Falta alguma coisa que era Espera lá Para a esquerda Falta um cu Um cu Eia bem Eia bem Eia Não é isto Também não é este Uma mala Espera Faltava por alguma coisinha Chate Eia bem Não é isto Mas não é esta merda Espera Espera Vai dizer aqui Espera ali Espera Era aqui não era Estou a lâgar Recipiente Só se for isto Ah caralho Oi este ligou Ok Então é Deve ser assim Ou seja Espera 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 Acende 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 Apaga Acende Apaga Acende 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 Apaga Acende Apaga Acende Acende Né É isto Deixa-me ver Calma 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 Não Não Está errado Está errado Está errado Está errado Tenho dois ali Espera Não É dois ali Não Espera Espera Já percebi Já percebi Aqui é dois Aqui apaga Ok Apaga Apaga Ali também Neste E acende Neste Acho que é isto Calma Ok Agora aqui acende Aqui apaga Apaga Acende Acho que é isto Está quase Está quase Está quase Espera Apaga Acende Apaga Apaga Acende Apaga Calma Não Espera lá O que? Apaga Ah espera aí Será que é aqui? Será que é este? Já Esta é apagada É isso Já Espera Calma Ok Desliga-se esta Desliga-se esta Também Acho que é isto Já deu Não Não Esta aqui Também não é Calma 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 Esta também é Já está Chato Conseguimos Falta mais uma Falta mais uma E está feito GG Gigi Let's go Ah espera Apaga 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 Esta última Já está Let's go Coroll Anda para dentro Do meu recipiente Obrigado amigo Por estar Entrares a cair Agora podemos descer E finalmente Damos-lhe a ela Né Pega o bagulho Calma Calma Agora GG Hmm You've done really well Now there's just one more thing Tenho que me sacrificar eu E os colocar no lugar Eu vou voltar Estás ouvindo Estás aqui ok? Agora tenho que ir ao meu livrinho bro Eu já vi aquele simbolo em algum lado Tenho que ir ao meu livrinho que acho que está Olha que um filho da puta Eeeeee ok Olha aqui Logo de inicio Como é que eu vou Como é que eu vou ao Temos merdas aqui Merda E se eu me for embora Ta Queado Pera oito ali Trinta e quatro é um Ai que é isto bro Foda-se Talvez você vai utilizar alguma coisa Ou não tanto faz Calção Pega tudo Pega tudo Pega tudo Vê o que é que está aqui Ok Oh calma Bengala Kid bengala Mete-se aqui Bengals Obrigado pelo santinho Chate Calma Filha da pa Ai vou demorar um tempo do caralho aqui chat A W W S W A W S A Bora Eia isto era Isto era mulher? Toda fodida Está a desenhar qualquer merda Está a desenhar qualquer merda Ia morreu bro Mas deixou uma foelha Olá meu bem Você se divertiu no acampamento Tenho certeza que vou sobreviver uma infinidade de coisas Alquim insetos Sei que vocês estão se perguntando Cadê a mamãe? Bom você deve ter percebido E morreu Calma que vai ter merda aqui Vai ter coisas Estou a basculhar as tuas merdas Estou a basculhar as tuas merdas Estou a basculhar as tuas merdas Não me digas Sei que você está a perguntar cadê a mamãe Você é porque eu não tenho me sentido muito bem nos últimos meses Eu também entendo da alquimia Você se lembra da vossa Na alquimia as pessoas são feitas de corpo e alma Uau é por isso que enquanto estiver nos seus pensamentos e mesmo o meu corpo não esteja mais aqui sempre estarei do seu lado e nunca irei embora quem poderia imaginar, agora eu também entendo a alquimia se você quer me ver ou ouvir melhor você precisa fechar os seus olhos e pensar em mim se você vai lembrar de todos os momentos especiais que passámos juntas como as vezes que lemos com os seus quadrinhos favoritos até você pegar no sono ou vezes que ajudamos o seu pai a pisotear as uvas e nossos pés ficaram azuis àquele feriado de verão em que construímos a nossa casa da árvore uma hora lindas que já mais esqueceremos e sabe qual é a melhor parte que há ainda muito mais vida diante de você para que você possa criar moras tão maravilhosas quanto as nossas ou até melhores conforme você crescer vai conhecer novas pessoas com quem se divertir você vai aprender e vai se tornar tudo o que quiser acredite em si mesmo do jeito que você acreditou até agora e tudo ficará bem você vai ver aliás, sei que seu pai pode ser teimoso mas você sabe que ele te ama exatamente tanto quanto eu ele vai precisar da sua ajuda agora porque ele também vai ficar triste às vezes tenho certeza de que você vai saber como ajudá-lo sabe porquê? porque ele também pode me ver quando fecha os olhos mesmo que ainda não saiba o pai matou-se porque ela oh, então ouve e se fere-se conto isso para ele e assim vais poder ficar os três juntos está bem? sinto muito que eu não tenha conseguido esperar até você voltar para contar isto tudo suponho que eu deveria ter contado antes mas nunca achei que seria necessário você sempre foi uma menina boa e esperta então sei que mais cedo ou mais tarde você irá entender e descobrir como perdoar se alguma hora você ficar triste ou brava por causa do que aconteceu e precisar chorar ou gritar pode fazer sem medo não tem problema com o passar do tempo, pouco a pouco você vai começar a se sentir melhor prometo não esqueça que eu sempre, sempre, sempre estarei com você ao seu lado cuidando de você e te abraçando apertado você é o bichinho mais doce do mundo meu bichinho te amo tanto, mamãe espaço de perdoar claro perdoar, men caralho caralho, tadinha, men ela estava má cachorro com o pai e dito que caralho será que ela também foi? ou ela fechou os olhos? ela fechou os olhos os olhos e lembrou-se deles os três, men obrigado ganda clang foda-se clang já viste o clang? olha, foda-se o que foi que caralho? esta era a porta que estava fechada, men acho que ela morreu acho que ela morreu ela morreu rap clang e toda a gente morreu morreram todos clang? ela só se libertou pá, se calhar já espero que sim uau tudo isto que estávamos a fazer ela parecia má porque estava fodida por causa dos pais, men não conseguia perceber não conseguia perceber o pai matou-se ou então se calhar foi ela que matou o pai ei, é bro se calhar foi ela que matou o pai é que um caralho pau a primeira frase dos creditos é pau mas sim tinha outro final 100% tinha outro final, chato gostei muito deste joguinho, bro que joguinho bom uau, men grande experiência olha aí o clang ela dormiu com o clang fiz uma nova boneca mas dessa vez não preciso que ela encontre nada para mim uau foi só em homenagem até ela não morreu ela só conseguiu superar, men uau está viva, men olha o besouro obrigada por sempre estar ao meu lado, mamãe do nada esta merda, men fez-me chorar, bro que puta uma puta de uma imagem, bro ei do nada foda-se ei, bro fez-me lembrar que um dia um gajo não vai ter cá os pais, men foda-se que merda, men foda-se, caralho e agora, men olha que é gay fui com o caralho bro, aquela última imagem foi forte, men também por causa da minha mãe que já não tem a dela cá, men é muito fodido lembrou-me da minha mãe e da minha avó e da minha outra avó que também um dia não está ai, é bro foda-se, fodido, men fodido que jogão puta que pariu, men caralho e aí e aí e aí e aí e aí e aí